Boa tarde, creio que estamos já em condições de começar. Bem-vindos a todos e a todas, mais uma edição do Espaço Debate a Sexta-Fé. Não fugimos à regra, Sobriano César Capitão é o meu nome, estarei aqui a assumir o papel de moderador. Hoje respondemos ao convite o senhor Daniel Jackson, espero que tenha pronunciado bem o sobrenome. E temos como tema, Vera, para além da metrópole, uma avaliação comparativa da governação urbana no sistema urbano angolano. Então, de forma resumida, o senhor Daniel, em termos do seu perfil, é formado em Ciências Políticas, História e Economia Política. Está a fazer um doutoramento no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Então, ao longo dessa sua apresentação, irá falar sobre o seu projeto de pesquisa, que é denominado, intitulado por o governo, para além da metrópole, uma avaliação comparativa da governação urbana no sistema urbano angolano. Então, o projeto, na verdade, vai fingir, vai falar, sobretudo, vai fazer uma análise sobre a distribuição do poder entre as diferentes instituições e atores nas cidades angolanas e ultrapassar a perspectiva centrada exclusivamente em Luan. Então, ao longo dessa sua explanação também, poderá fingir-se mais no que tange a introdução do conceito de vias metrófolas nas pesquisas urbanas e explicará as repercussões problemáticas no desenvolvimento urbano. Então, sem mais de longa, eu, antes de passar a palavra, que já está aqui conosco, o senhor Daniel, primeiro, gostava de agradecer pela sua presença e a sua disponibilidade, né? Ou também podemos dizer a sua coatividade em sugerir-nos e partilhar conosco essa pesquisa sobre o seu doutoramento. Então, grato por tudo isso e agradeço também àqueles que nos acompanham a partir da nossa página do Facebook e àqueles que nos acompanharão também depois de partilharmos essa mesma informação. Então, nunca é demais lembrar a metodologia, pedindo que possam manter os microfones e as câmaras desligadas, poderão fazer quando autorizarmos e ceder a palavra. E para aqueles que nos acompanham a partir da nossa página do Facebook, se quiserem interagir conosco, poderão deixar uma mensagem nos comentários e nós teremos o gosto de ler para que o nosso convidado possa comentar ou possa responder caso queiram colocar alguma questão. Então, o senhor Daniel tem a palavra, tem mais ou menos 30 minutos para fazer a sua apresentação e o tempo restante iremos interagir com perguntas, respostas e possíveis contribuições. Então, obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado. E muito obrigado pela introdução. Amigado, estou muito feliz de estar aqui hoje para vocês e fazer esta pequena apresentação que faz parte, como senhorista, minha pesquisa de doutoramento. Antes de mais, podemos começar a apresentação? Alguma maneira? Posso ver se é o livro? Então, como eu acabei de dizer, esta apresentação faz parte da minha pesquisa de doutoramento. Além de mais, tenho também de dizer que, apesar de estudar na Universidade de Lisboa, eu não sou português, eu sou alemão, por isso tenho este sotaque estranho, é alemão. Espero que, ainda assim, seja tudo compreensível, e quando não for o caso, naturalmente, é só perguntar. Então, hoje vou apresentar-vos uma agenda de investigação para o sistema urbano de Angola, que pode ser considerado um pouco como o pão de fundo da minha investigação de doutoramento, que, como já foi dito na introdução, eu estou a fazer a analisar de Lisboa, como um projeto que chama-se, tal como esta apresentação, ver para além da metrópole uma avaliação comparativa da governança urbana, do sistema angolano, das cidades. Mas, hoje, eu não vou falar exclusivamente da governança, mas vou tentar apresentar a razão pela qual eu acho que é importante e uma coisa pertinente para vermos para além da metrópole. Eu vou fazer o seguinte, no início, eu vou tentar expulsar o contexto mais amplo da discussão acadêmica sobre o desenvolvimento urbano, e vou apresentar o meu argumento que a nossa vista para as cidades é fundamentalmente tendenciosa, ou seja, que sofre de um viés, um bias, em inglês, metropolitano. Depois disso, eu vou tentar esclarecer por que é que eu acho que temos de estudar, particularmente, Angola, neste sentido. Vamos dar um breve olhar, neste caso, com a alternativa, para a evolução do sistema urbano em Angola. E, para concluir, eu vou tentar sublinhar três pontos de partida para futuras pesquisas que poderiam ajudar-nos a superar este viés metropolitano. Então, vamos lá. Quando nós pensamos e discutimos o desenvolvimento em África em geral e numa escala global, é muito comum, há aproximadamente um pouco mais de uma década, de fazê-lo em termos urbanos. Como a OECD diz no ano passado, por exemplo, o futuro econômico da África está nas suas cidades. E tais afirmações, normalmente, são acompanhadas por gráficos, como este gráfico que vemos aqui, que mostra que África é o continente que está a urbanizar mais rápido desde a metade do século passado e que vai continuar a fazê-lo bem até a metade do século presente. Aliás, isto não é muito diferente no caso de Angola. Angola mesmo é um caso um pouco mais extremo neste sentido. Nós vemos aqui uma comparação entre a Sub-Sahara África e Angola na taxa anual de mudança na população urbana. Nós vemos que a Sub-Sahara África já tem estas taxas elevadas, de mais de 5% de crescimento. E Angola é, nós vemos aqui, em particular, com o início da guerra. É um caso extremo que, às vezes, mostrou taxas de mais de 8% ou 9%. Então, nós sabemos que a África está a urbanizar muito rápido, Angola em particular. Mas, além disso, nós sabemos também que este tipo de urbanização que estamos a assistir não replica necessariamente a experiência da urbanização do Oeste. Ou seja, nós não vemos o desenvolvimento, a transformação estrutural das economias que estão a urbanizar, que, entre aspas, normalmente estamos a ver em outros casos. Quer dizer que, muitas vezes, nós vemos urbanização sem crescimento, sem desenvolvimento econômico. E isto, entre outras razões, e uma das razões por que nós estamos a discutir o desenvolvimento urbano em África muito, na última década. Mas, além disso, eu diria que, mesmo ainda que estamos a investigar as cidades mais do que antes, a nossa vista está tendenciosa, como eu já disse. Isto quer dizer que estamos a prestar atenção demais só as cidades mais grandes, as metrópoles, as cidades mais importantes no sistema urbano. Como eu vou explicar mais tarde, isto é problemático por várias razões, mas, antes disso, eu diria que temos de distribuir três viéses, três viéses que existem no meio urbano. E este é só o primeiro é um viés estrutural. Quando falamos de um viés estrutural, nós falamos muito espeso da climacia urbana, ou, em inglês, urban primacy. E isto é o que nós podemos ver nesta mapa. A climacia urbana não quer dizer nada mais do que no sistema urbano, uma cidade é muito mais importante, muito maior do que o resto do sistema urbano. Nós vemos aqui que é um fenômeno particularmente severo na África e, em alguns casos, da América do Sul. E este fenômeno, então, logo está associado com diseconomies of scale, ou diseconomias de escala, que significa, por exemplo, na cidade maior, com gestionamento, preços muito elevados de habitação e vários outros problemas. Isto é o primeiro viés, o viés estrutural. Mas também temos o fenômeno de viés político, que significa uma priorização das maiores cidades em detrimento de cidades secundárias. Quando falamos disso, falamos de uma alocação de recursos, investimento em infraestruturas e outras coisas. E, naturalmente, isto é um viés mais controverso, porque envolve uma certa crítica de política em um certo país, por exemplo. E o terceiro viés, e para a minha, basicamente, a minha motivação de fazer esta pesquisa, é um viés de investigação. E é um facto, na minha opinião, que a atenção acadêmica centra-se esmagadoramente nas metrópoles. Isto é um facto que foi, ao longo do tempo, muitas vezes lamentado por acadêmicos e também comprovado no ano passado por um estudo que analisou a distribuição de artigos nos tonais mais importantes e provou isto. E existe, na verdade, uma investigação. em resumo, todos estes aspectos levam a uma negligencia das cidades que não são as cidades maiores que são as cidades secundárias. Isto é problemático por várias razões, a razão mais simples, nós vemos aqui, que a verdade é que a maioria das pessoas não vive nas maiores metrópoles. no ano 1970, ainda eram 70% a viver em cidades com menos de um milhão de habitantes. Com esta projeção, em 2030, ainda vemos que vai ser 52%. Então, nós vemos que as cidades maiores estão a crescer mais rápido, mas ainda na próxima década, a maioria não vive nestes metrópoles, mas em cidades secundárias. Além disso, nós temos uma boa indicação que as cidades secundárias são diferentes em vários aspectos. Têm, muitas vezes, uma composição econômica diferente, uma composição social e têm uma disponibilidade de recursos muito diferentes do que se passa nas metrópoles. E por isso, brevemente, eu diria que é preciso vermos para além da metrópole. E eu sugiro que fazemos isto no caso de Angola, em particular. Por quê? Porque eu diria que Angola é um caso que nós poderíamos chamar de um caso extremo. No primeiro lugar, Angola tem uma primazia urbana extrema. Nós vemos isto nesta mapa como Luanda, como um controverso com Luanda e a cidade primária neste sistema com entre 7 e 8 milhões de habitantes e a segunda cidade maior no sistema só tem um pouco mais do que um milhão de habitantes. Então, este viés estrutural que eu acabei de mencionar claramente existe e existe de uma forma extrema no caso angolano. E, além disso, nós temos visto um interesse crescente no desenvolvimento urbano e empergúntas urbano em Angola nos últimos anos. Mas ao mesmo tempo nós temos quase uma negligencia total além da metrópole neste caso. A agulha é um caso mas só é um caso. Normalmente é um caso importante tem como foco Luanda. Eu diria que este dois aspectos também podem servir um fim que esta primazia urbana possa poder contém a promessa de gerar novos conhecimentos sobre como, por exemplo, funcionam estes casos com uma tal primazia urbana e outros aspectos e ao mesmo tempo esta extrema negligência acadêmica pode também servir como um ponto de autoreflexão e um impeto para investigação sobre outras cidades e outros aspectos no futuro. Isto é a razão pela qual eu acho que Angola em particular não deve ser estudado mais neste âmbito. naturalmente nós poderíamos perguntar-nos agora por que é que Angola constitui um caso tal extremo ou quando é que foi determinado a República de Luanda como um autor já chamou este caso de Angola e é preciso fazer um pequeno disclaimer e dizer que a história do urbanismo em Angola não começa necessariamente como colonialismo mas sabemos que existiam centros urbanos antes da chegada dos portugueses o caso mais conhecido claramente é a Embasar Congo que depois continua a fazer empenhar um papel importante em Angola mas tudo isto eu diria que todavia há três forças dominantes que criaram este sistema urbano de primazia que nós vemos em Angola estas forças são o colonialismo a guerra e a reconstrução o colonialismo é muito simplificado obviamente foi centrado aos séculos sempre em Luanda no início como porto de exportação de escravos e no fim do ex-colonialismo como o centro que atraiu a maioria do investimento do colonizador português depois disso nós temos a guerra e como bem sabemos a guerra empurrou as pessoas do meio rural para as cidades em particular para Luanda e nos últimos anos a reconstrução fez a mesma coisa já que o investimento da reconstrução foi muito concentrada em Luanda como este objetivo de criar um Dubai da África como às vezes foi chamado e criticado por alguns então eu trouxe alguns dados onde podemos ver estes desenvolvimentos no início nós temos aqui uma mapa de 1950 do projeto da OECD nós vemos que nesta altura já existia uma primazia no sistema urbano como Luanda e só existiam quatro cidades com mais de 10 mil habitantes nesta altura que eram Lobito Venguela Lubango e o Ambo depois disso nós vimos uma explosão um crescimento explosivo da rede de cidades dos anos 70 90 2010 e os dados mais recentes em 2015 nós vemos claramente que agora temos um sistema de cidades muito abrangente com muitas cidades secundárias mas ainda temos esta dominância de Luanda e nós vemos olhar para este desenvolvimento também de um ponto de vista da primazia que eu já mencionei eu trouxe aqui este desenvolvimento nós podemos temos de explicar nós podemos calcular a primazia esta dominância de uma cidade de várias maneiras uma destas maneiras é simplesmente dividir o número de pessoas que vivem na cidade maior por um número de pessoas que vivem na segunda e terceira metade de cidade estas são as duas linhas acima são dois sets de dados diferentes por isso são duas linhas e embaixo a mesma coisa mas dividido por a segunda terça quarta e cinta e quinta cidade no sistema urbano em tal contém uma vista um pouco mais ampla mas mostra uma mesma coisa e nós podemos ver alguns desenvolvimentos interessantes neste sentido nós podemos ver dois picos de primazia no início que só o primeiro é a volta da segunda guerra mundial e o segundo pico nós vemos como o investimento no fim do período colonial antes da saída dos portugueses depois consequencialmente como uma redução da primazia quando os portugueses saíram com a independência depois disso nós vemos um período prolongado durante a guerra como um crescimento devagar da primazia que eu já expliquei e nós vemos também uma aceleração deste crescimento da primazia urbana após 2002 após o fim da guerra e é só nos últimos anos que vemos outra vez uma pequena redução desta primazia urbana podemos calcular isto também de uma outra maneira duas linhas mais em cima se dividimos o número de habitantes em Luanda por um número total de pessoas que vivem nas cidades angolanas e mostra a mesma coisa um pico antes da saída dos portugueses um crescimento um desenvolvimento mais devagar durante a guerra uma aceleração com uma reconstrução e uma redução nos últimos anos anos nós vemos também se olharmos para as cidades em números brutais claramente nós vemos aqui a dominância total de Luanda como uma aceleração após o fim da guerra mas neste gráfico parece um pouco como que fossem estáveis as cidades secundárias do sistema que não é o caso podemos verificar quando olharmos quando excluirmos a Luanda deste gráfico só as cidades secundárias e nós podemos ver um crescimento notável e nós podemos também depois de 2010 aproximadamente ver uma aceleração do crescimento destes lugares secundários em consonância com a redução da primazia urbana que já vimos antes então é possível tirar neste momento uma pequena conclusão provisória do que eu acabei de dizer em Angola nós temos um sistema extremo o primazia urbana que foi formada pelas forças do colonialismo da guerra e da reconstrução que falta aqui mas ao mesmo tempo nós temos um sistema extensivo de cidades secundárias que também está em crescimento e a nossa vista para estes lugares sofre de uma negligência acadêmica paralel todo ano então o que eu gostaria de fazer para concluir esta pequena apresentação e sublinhar três pontos de partida que poderiam ajudar-nos no futuro em ver além da metrópole e deste que existe o primeiro aspecto que eu queria enfatizar são as transformações estruturais e políticas urbanas o que nós já sabemos são em muitos casos os impulsores estruturais desta urbanização sem crescimento que eu já acabei de mencionar nós sabemos que estas economias de escala em muitos casos dependem de investimentos em infraestruturas e nós sabemos que existem vários benefícios de um desenvolvimento especialmente equilibrado ou seja um desenvolvimento que não está focado de mais numa só cidade o que ainda faz são compreenderem melhor os impulsores políticos que poderiam criar uma transformação das economias em cidades secundárias como é que podemos desenvolver de um ponto político estas cidades quais seriam os pontos de entrada sensíveis para a política econômica e outras políticas nestes lugares sobre os quais sabemos tal pouco e também falta muitos estudos de casos sobre o desenvolvimento de cidades secundárias que já existem como eu disse estes lugares não são estáveis mas rapidamente se desenvolvem e preciso compreender isto melhor então outra vez o caso angolano é bem promissor neste contexto porque como eu mostrei nós temos este rápido crescimento urbano em cidades secundárias e ao mesmo tempo nós temos de mancola intervenções governamentais que visam encorajar exatamente um desenvolvimento mais equilibrado um exemplo seria uma estratégia de um desenvolvimento de polos de crescimento que o governo de Angola já adotou na estratégia de longo prazo em 2007 e repitou em 2017 neste documento que foi desenvolvido como a UN Habitat esta estratégia tem a forma de tentar encorajar certas economias em certos lugares nós vimos por exemplo aqui que o governo visa apoiar uma plataforma logística em Lubango o sistema de transporte urbano em Moambo e Benguela nobito deveriam ser mais interessantes para o turismo isto é uma forma de uma tal estratégia de desenvolvimento de polos mas os estudos que realmente analisam como estas estratégias tem ou não tem éxito ainda falta e para concluir este aspecto em Angola também nós vemos uma diminuição da dependência agrícola em cidades secundárias eu não trouxe estes dados hoje mas existem que mostra outra vez que estas cidades estão em desenvolvimento e por isso merecem ser estudadas mais para melhor compreendermos este desenvolvimento segundo rápido segundo aspecto que queria enfatizar são as mudanças climáticas outra vez nós sabemos já sabemos muitas coisas nós sabemos que no contexto de escassez de recursos em cidades secundárias muitas vezes há problemas de adaptação ao mesmo tempo nós sabemos que há um potencial imenso de poupar em termos de mitigação futuras emissões como o desenvolvimento de baixo carbono e nós sabemos que existem certos benefícios de cidades que alcançarem um desenvolvimento mais sustentável o que falta outra vez é uma compreensão melhor das peculiaridades de cidades secundárias e destes processos de adaptação e mitigação em lugares que não são no metrôpolo outro aspecto que o UN Habitat enfatizou no ano passado e que nós temos de perceber se realmente existe um viés metropolitano quanto ao financiamento destas adaptações e processos de mitigação ou seja que a maioria do financiamento desproporcionalmente vai ao metrôpolo em detrimento de cidades secundárias isto ainda não sabemos e outra vez eu diria que o caso angolano é um bom caso para tender a responder a muitas destas perguntas que ainda são abertas porque Angola tem uma extrema vulnerabilidade em primeiro lugar em frente das aglomerações costeiras informais que afetam muitas cidades secundárias como vocês provavelmente bem sabemos nós temos temperaturas elevadas que vão nos últimos anos e décadas afetar primeiramente a região do sul e o sul-oeste com cidades como o Namibu por exemplo mas também o Bangu que vai ser afetado disso e nós temos uma precipitação elevada que vai afetar o norte e o nortoeste do país com cidades costeiras como claramente Guanda mas também cidades como rendela o lúbico e por isso é o caso onde estas perguntas são pertinentes além disso Angola está em frente a uma diversificação urgente da sua economia que depende ainda muito dos combustíveis fósseis como vocês sabem e outra vez o governo aposta muito neste contexto no desenvolvimento de cidades secundárias a ajudarem a economia a superar esta dependência das economias da dependência de combustíveis fósseis como por exemplo como eu mencionei com o turismo em Banguila e Nobito por exemplo então por várias razões outra vez em termos de mitigação mas também em termos de adaptação Angola é um caso onde temos de compreender estas coisas muito melhor do que atualmente nós conhecemos o desenvolvimento nestes lugares e para concluir outro aspecto que é uma grande parte faz uma grande parte da minha pesquisa no doutoramento é a governança a governança é nada mais do que analisar quais são os atores as instituições que influenciam o desenvolvimento em certos lugares neste caso as cidades e nós sabemos que estes processos de governança determinam em muitos casos os resultados do desenvolvimento urbano nós sabemos no caso Angolano que muitas vezes temos problemas como a subposição da autoridade capacidade limitada e atrasos na implementação de certas políticas e o que falta claramente é compreender melhor a governança em cidades secundárias com uma disponibilidade limitada de recursos e em uma escala menor ao mesmo tempo seria preciso compreender como é que um viés metropolitano afeta a governança e os processos de governança nestes lugares e analisar a descentralização e a capacitação de cidades secundárias de um ponto de vista destes lugares a descentralização obviamente é um tema muito popular já há décadas mas um tema também que foi abordado abordado na maioria dos casos da perspectiva da metrópole das cidades maiores e para concluir o caso angolano outra vez como vocês sabem tem um processo peculiar e devagar de descentralização mas também uma descontração da administração que está a ocorrer há muitos anos que ainda falta ser compreendido de uma perspectiva focada mais nestes lugares secundários nós temos por exemplo só um exemplo uma política urbana nacional que foi desenvolvida como a UN Habitat onde é preciso que compreendermos melhor como esta política nacional afeta as cidades secundárias e nós temos muitos esforços inovadores da governação como por exemplo os orçamentos participativos que é um tema que urgentemente deve ser abordada também de um ponto de vista destes lugares secundários então para concluir eu queria repetir outra vez o argumento desta pequena apresentação eu diria que estamos em frente a uma grande lacuna de conhecimento relativo as cidades secundárias isto foi causado por viés metropolitana Angola é um caso do extremo neste sentido que também pode conter a promessa de gerar novos conhecimentos sobre esta condição urbana e as transformações estes tutores as mudanças climáticas e a governança na minha opinião são pontos de partida promissores em particular no caso Angola que poderiam ajudar nos a superar no futuro este viés metropolitano do qual ainda nos ainda sofrem sim é isto que eu queria dizer muito obrigado obrigado senhor Daniel pela brilhante apresentação parabéns conseguiu ter um pouco tempo transmitir aquilo que é o ideal então sendo assim sem mais timor eu vou passar já a palavra no sentido de interagirmos para aqueles que tiverem perguntas algum comentário para que possamos conversar visto que estamos a a falar daquilo que é a nossa realidade das cidades eu falo em particular então temos alguma que possa que nos permite levantar a mão no sentido de ceder-nos a palavra para aquele que já tiver que seja interagido então o tempo é para nossos internet tanto aqueles que nos acompanham a partir a partir da nossa página do Facebook podem fazer a partir do comentário e nos acompanhar a partir desta plataforma Meet pode levantar a mão e nós queremos para comentar no sentido de conversarmos e interagirmos com perguntas e contribuições também bom não é neste acho que começar sempre difícil posso eu criar alguma dúvida que não consegui perceber quando fala de cidade secundária está olhando da metrópole no caso das cidades angolanas então olhar para Luanda em relação às outras províncias de Angola ou olhar para as outras províncias de Angola em relação às outras cidades ou municípios dessas mesmas províncias o que é que se chama mais ou menos de cidades secundárias é olhar para Luanda como metrópole integrar nisso as outras províncias que vão ser as cidades secundárias ou olhas para outros municípios das outras províncias mais ou menos sabe obrigado é uma boa boa pergunta porque o termo cidades secundárias na pesquisa na academia não é bem definida e normalmente quando eu usar o termo eu vou expressar nada mais do que Luanda e as cidades que são mais pequenas em todas as províncias e o que os usos diferentes do termo tem em comum é que normalmente nós nós falamos destas cidades de um ponto de vista nacional então nós vemos um sistema nacional de um país em Mangola com Luanda uma cidade maior e cidades secundárias nós podemos considerar todas as outras cidades que não são esta metrópole também existem outras definições por exemplo quando as cidades secundárias são consideradas cidades como um certo tamanho por exemplo entre 500 mil e um milhão de pessoas mas eu diria que no caso angolano faz sentido de falar sobre todas as cidades em todas as províncias e em relação em comparação com o desenvolvimento em blanco sim então deixe-me lembrar que estamos neste momento de debate com perguntas e respostas e gostava de dar tempo a quem queira interagir conosco para que possa o fazer tanto para aqueles que nos acompanham pela nossa página do Facebook ou a partir desta plataforma bom e ainda no Enesta acho que estamos com bastante claros naquilo que foi a apresentação do nosso nosso bom caso ok então temos aqui a mesma sala que é o o seu base não 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 eu vou passá-lo a palavra no sentido de 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 também apresentar que possivelmos não não ouviram os nossos internados Olá são são duas perguntas que eu queria fazer a primeira em um dos primeiros gráficos que mostraste o crescimento urbano de Luanda começa a subir muito antes do que eu pensava aqui sempre se falou que foi a terceira época da guerra civil digamos a época dos 90 que foi que foi mais destrutiva para a população civil e que causou digamos o crescimento brutal de Luanda foi foi mais por causa dos combates dos anos 90 e que nos anos 80 não houve tanta migração se cair para para Angola mas segundo um dos gráficos que mostraste não refletia isso ou segundo o meu pareceu e depois outra pergunta que queria fazer era se já nas pesquisas que estás a fazer se um ainda de facto acontece ainda muita migração rural para as cidades eu estimo que que ainda se cair é ainda um fator importante e que quais são as diferenças de uma pessoa é do 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 ou de malange que fazem de qual ou seja que faz de uma pessoa ir à Luanda a capital do país ou ir à capital da sua província ou a cidade mais grande da sua província dirão que que factores ou se há se há uma hipótese de de quale podem ser os determinantes para fazer uma escolha ou a outra. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que pode aproveitar as questões. Muito obrigado pelas perguntas. O primeiro, uma boa pergunta, o crescimento urbano de Luanda. Eu não sei exatamente de que gráfico o senhor estava a falar, mas com estes gráficos sempre é importante perceber o que as mostram. Nós acabamos de falar sobre a primazia e a primazia no sistema não pode só ser determinada pelo crescimento do Luanda, mas também pelo crescimento de outros lugares no sistema urbano. Por exemplo, durante a guerra nós temos claramente o crescimento do Luanda mas também de cidades secundárias que equilibram um pouco este crescimento do Brasil. Isto é... Ah, não. Isto é África. Ou não é? Azul é Angola, né? O azul é Angola. Sim, é Angola. E o verde é Sub-Sahara-África e Madrid... Começa... Ah, eu acho que começa aqui mais ou menos com... com a independência e o nível da guerra. Sim, me surpreendido. Que a subida brutal é nos anos... Ah, no final dos anos 60, né? E nos anos 70... Sim, sim, é verdade. Esta subida... Porque não é só Luanda. É Angola. É Angola. É o equilíbrio. Sim, sim, sim. É o equilíbrio mal. Mas é verdade. Nesta escala parece como que começa um pouco mais cedo, não? E depois vai para baixo. Ah, isso é... Isso é o incremento anual, né? Isto é o incremento anual. Nós vemos que mantém estas taxas muito elevadas. Durante muitos anos nós estamos a falar mais do que 8% durante mais que uma década. É imensa. E só nos últimos anos nós chegamos lentamente a 5% ou 4% do país. É que será a perfeita que foi possível. Então, isso. Outra pergunta à migração. No caso de Angola eu não conheço exatamente os dados e não sei se existem estes dados. É sempre uma coisa difícil de apurar por quais nações as pessoas migram do meio rural para o meio urbano. Mas uma coisa que podemos dizer em geral é que esta migração rural, urbana foi acabar de... Era muito mais importante antes do que agora. Agora, se nós olhamos para os dados em termos totais de uma população urbana nós estamos muitas vezes a falar sobre um crescimento natural. Orgânico. exatamente devido a reprodução da população urbana. Se só olhamos para Angola e o crescimento de Angola isto é claramente também o caso. Então, Angola cresceria, mesmo se não oferece uma migração rural, urbana. E o que empurrar uma pessoa a migrar das cidades ou a Luanda em vez de cidades secundárias. Também no caso de Angola não existe. Mas em geral há várias razões que normalmente em inglês nós chamamos pull e push partores. Então, partores que fazem uma cidade ser mais atrativo do que um outro lugar. E no caso de Angola eu diria que bastante é uma pergunta do trabalho, do emprego. Na maioria dos setores da economia importantes são focados em Luanda e eu lio em estudos qualitativos muitas vezes é que esta procura do trabalho é o que leva as pessoas de migrar a Luanda em vez de cidades das provincias porque a economia aqui ainda é mais forte. mesmo considerado o congestionamento dos preços elevados ainda há esta atratividade devido à economia de Luanda. E isto é exatamente como eu disse com esta estratégia de bônus que o governo avisa de transformar. Já há muitos anos nós estamos normalmente a falar sobre uma política de investimentos centrados nas cidades nas políticas nas políticas para remediar esta situação. isso. Obrigado. Continuando assim com as questões não é desta para que nos acompanham na nossa plataforma mas podemos continuar por aqui com outras questões atentamente acompanhei na sua exploração dizia que e em Angola creio que sim de que há mais pessoas a viver nas cidades secundárias e na primeira questão que eu lhe fiz e respondeu bem que as cidades secundárias são diferentes da capital que é Luanda mas não sei se entrou em contato com os dados do censo tirando as perguntas as províncias do litoral vê-se que a gente vive mais na na metrôpola do que nessas mesmas províncias se olharmos as províncias do norte está mais despovoada se assim considerarmos se olharmos os dados do censo o censo vai dizer que tem pouca pessoas a viver nessas cidades em relação às cidades do litoral não sei se consigo captar bem essa informação fiquei um pouco preocupado quando me disse que há mais pessoas apenas cidades secundárias estaria de acordo se tivermos que avaliar as províncias do litoral eu diria que é o caso que há mais pessoas a viver em cidades secundárias do que em Luganda se olharmos para as cidades todas as cidades do país independente do que em que parte estas cidades são mas é um ponto válido dizer que claramente existe também esta segunda discrepância não só entre o metrópole e as cidades secundárias mas também entre as diferentes províncias do país então é como o senhor disse nós temos um desenvolvimento muito desequilibrado também se compararmos o litoral do país com a maioria de cidades secundárias importantes também com o partido no centro do país pois disso claramente isso é verdade também não sei se eu respondi a pergunta acho que sim contradi como é que avalia esse crescimento das cidades em termos da sua organização como é a sua pesquisa como é que está a avaliar ou como é que avalia o crescimento das cidades em termos da sua organização como é que está a crescer de concreto em termos da organização as cidades angolanas como é como é que acha ou como é que os dados que já levantou como é que está esse crescimento das cidades angolanas estão em termos de organização acha que estão organizados ou estão desorganizados como eu já disse isto depende muito do caso e da cidade sobre o qual estamos a falar o que vemos muitas vezes no caso angolano é que estas cidades estão em frente de um crescimento rápido com poucos recursos disponíveis e a minha impressão é que esta situação já é problemática no caso de Luanda e parece ser ainda mais grave e mais problemático nas cidades secundárias considerando como eu já disse que estas cidades experienciaram este crescimento rápido por isso provavelmente relativo à estrutura destas cidades claramente seria importante mais investimento uma outra forma de governança mas antes de dizer claramente algo sobre isto como eu acabei de enfatizar é preciso compreender um pouco melhor o que é que exatamente está problemático nestas cidades do PSO os desafios que as vendas neste lugar muito obrigado Daniel e parabéns sobre a sua apresentação acompanhei a distância acompanhei a apresentação na leitura do seu objetivo do seu estudo entendi que foi tentar descobrir ou esclarecer um pouco sobre os mecanismos de gestão de cidades angolanas e eu acho que a sua apresentação foi uma excelente base diagnóstica da situação atual mas eu acho que há muito pouco publicado discutido a volta do aspecto político angolano sobre a sobre a organização eu acho que não houve realmente um debate aberto sobre este aspecto do organização em Angola eu acho que há uma tendência um pocadinho romântica de muitos acadêmicos ou até políticas de olhar para uma urbanização com um aspecto negativo e sempre uma visão de voltar para o rurão como um sonho mas de facto as pessoas ainda migraram para a cidade eu acho que este sonho é um pocadinho como diz romântico de facto a capacidade do governo de intervir realmente nos crescimentos ou na evolução urbanística em Angola da cidade em Angola acho que é a questão bem entendida é uma questão da base da sua pesquisa e eu acho que isto ainda é mais difícil eu acho que a pesquisa que o Daniel fez sobre a história e a evolução da cidade é excelente eu acho que também não houve uma evolução no pensamento urbanístico pelo menos em Angola eu acho que houve muitos debates sobre o processo de centralização e eleições locais e autarquias mas isto nos pelo menos no longo dos últimos dois anos esta discussão foi colocada ao lado foi parteada mas eu acho que esta visão das eleições municipais etc será fundamental para a evolução das cidades porque nós sabemos em quase todos os países da África acham quando há eleições locais municipais muitas vezes oposições surgiram nos 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 conselhos locais eu acho que isto eu acho mesmo um um aspecto que vale a pena considerar realmente na na sua visão também no lado do governo houve uma reflexão ao longo do ano como ajuda do Inhabitat etc sobre a evolução de uma visão política urbanística mas isto até agora não foi publicado e nós não sabemos realmente se o governo ou a sociedade civil vai realmente concordar com estas visões que eu acho que em princípio a ideia do Inhabitat e também atores internacionais é de encorajar o governo a adotar realmente os princípios do novo agenda urbano publicado em ecuadora já sete anos atrás mas o governo de Angola de facto assinou a nova agenda urbana e concordou na implementação isso parece que é um tipo de roadmap para futuras políticas mas eu acho que ainda não vimos realmente uma discussão tão ampla sobre como estas políticas aceitadas internacionalmente em meta 11 dos metros sustentáveis também aceitou a implementação destes princípios mas em termos concretos como estes políticos podem ser incorporados de facto no terreno e muitos destes princípios aceitados internacionalmente está contado realmente sobre um dialogo uma participação engajamento das comunidades nos processos participativos que ainda não vimos realmente os mecanismos como estes princípios serão incorporados realmente nas políticas nacionais de implementação de facto nós temos que as leis do lei do ornamento territorial mesmo no intercção preâmbulo desta lei está falando em termos do consulta profissional mas de facto há pouco engajamento público nos debates urbanísticos além do que nós temos nesse sexta-feira eu acho que há outros mas eu acho que estes são os desafios que eu entendi que serão incorporados na sua análise no seu estudo sim só um comentário eu concordo completamente com o que o senhor acabou de dizer há muitos desafios nesse sentido sobre três aspectos é interessante que como o senhor o chamou esta perspectiva um pouco romântica dos acadêmicos quanto à urbanização eu seria preciso fazer que as pessoas fiquem o meu rural mais do que urbanizar eu diria que isto realmente era uma perspetiva muito comum durante muitos anos anos eu tive esta aspecto uma das slide que particularmente durante os anos 1890 nós estamos nos estudos urbanos a discutir uma coisa que se chamou urban bias como agora eu tenho esse conceito do metropolitano bias e nesta altura as pessoas eram preocupadas que havia um bias para as cidades em detrimento do meio rural eu acho que isto agora mudou um pouco que nós sabemos e reconhecemos muitos aspectos positivos da urbanização em geral e agora os políticos as organizações internacionais são mais ocupados com esta ideia de um desenvolvimento equilibrado que não vai tanto contra a urbanização em si se isto mudou mas claro como o senhor já já disse a grande pergunta é sempre ver ir uma subscrever a certas ideias a uma implementação destas e no caso angolano sem dúvidas isto é um desafio bastante grande o senhor mencionou por exemplo as autarquias locais e isto é também relativo a esta estratégia de polos de desenvolvimento que eu mencionei é bastante problemático porque como fica ver para estes desafios só de um ponto técnico quando nós falamos de investimentos e de uma estratégia de polos de desenvolvimento parece mais técnico menos polarizado menos político mas claro também existe esta pergunta de descentralização política que enfrentar neste contexto de Angola é bastante desafiador político ele também tem de ser uma parte da minha análise também e claro o aspecto mais desafiador é sempre apurar o que o governo realmente está a implementar e não só a dizer no contexto internacional como organizações como o Human Habitat por exemplo e como o senhor disse o governo está muito muito envolvido no trabalho do Human Habitat está bastante ativo neste contexto mas na agenda de desenvolvimento urbano também mas a incorporação em políticos no país em si e a implementação destas políticas sempre está mais devagar e mais problemático sim sim claramente concordo só de já vires grandes e vamos ver como é que isso vai se desenvolver no nosso que não claro permita-me passar a palavra ao nosso intervato aqui na Ferramenta Teams uma delas que nos apropou para a nossa página do Facebook que estabelece o movimento do debate e só tem a vontade de participar com perguntas ou contribuições não é desta não sei por cá se temos outros comentários ou não posso então não tendo eu gostava de passar a última palavra ao nosso convidado o caderno Jackson para as últimas considerações podermos a partir daí fechar um pouco o ponto final desse nosso depósito muito obrigado só falta dizer que foi um grande prazer estar aqui hoje com vocês desejar esta esta apresentação e espero que no futuro vamos continuar a manter esta discussão e pensarmos juntos sobre as perguntas tão pertinentes do desenvolvimento urbano eu gostei muito muito obrigado obrigado nós pela sua participação e a todos que nos acompanharam os nossos vídeos termos obrigado pela confiança e presença reiterarmos o convite para a próxima semana temos mais um tema que vamos refletir dentro do orçamento participativo então gostava de voltar a reformular o convite para que possamos estar mais uma vez aqui nesta sala e refletirmos esse tema e por desejar já por final de semana a todos e agradecer também a presença que o Daniel esteve aqui a partilhar essa informação conosco e por cá nós queremos meter a informação nas nossas plataformas para que possa alcançar mais pessoas e tudo bem então obrigado em continuação ou bom final de semana sábios tchau 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 tchau